Gente, falo agora sobre um problema que afeta a população que vive principalmente na periferia e na zona rural. 40% das residências na Bahia não possuem saneamento básico, um serviço essencial e necessário para garantir a saúde e o bem-estar da população. Esgoto a céu aberto. Essa é a realidade de quem vive no Alto do Cajá, bairro São Cristóvão, em Salvador. É esse sofrimento direto. Eu venho buscando essa rede de esgoto para ir para o bairro e é uma dificuldade. Há mais de 25 anos, Dona Creuza mora na Rua dos Ingleses e não tem rede de esgoto em casa. Aqui desce água de sabão, restos de comida, da Moroçoca, muito rato, os vizinhos reclamam. Para muitos, o jeito foi construir uma fossa dentro de casa. Jefferson não se conforma com essa situação. A gente paga antes do vencimento o boleto já da Embasa, já vai chegando antes da gente até pagar o primeiro. Isso chega certinho, mas eles não vêm dar uma olhada naquilo que a gente necessita. E por causa disso, essas pessoas vivem expostas ao risco de doenças. É o que alerta o engenheiro ambiental. A rede de coletura de esgoto, ela influencia, melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade ambiental dos mananciais, melhora o território. Mais de 1 milhão e 900 mil casas na Bahia não têm rede de esgoto. Os números representam mais de 40% das residências baianas que possuem algum tipo de banheiro. E evidenciam que a coleta por rede geral é o serviço de saneamento básico com a menor cobertura no Estado. Segundo uma pesquisa do IBGE, em 2022, a cada 10 casas na Bahia, 4 não têm o serviço de coleta de esgoto. O abastecimento de água, a coleta de esgoto e a coleta de lixo são aqueles serviços realmente básicos para que as pessoas possam viver melhor e viver mais com mais saúde. Quando você oferece saneamento, quando você oferece esgoto, água, você tem a garantia de reduzir os investimentos em saúde, mas também nós temos a preocupação com a economia.